Então vamos lá pro game play, aguardar o game play de Dying Light 2 Temida script né, pra dar a impressão de que a câmera não é voadora O cara fala Veio muito, acredite-me Olha, Aiden, eles estão voltando Eles estão voltando voltando Você vê isso, Aiden? Você vê isso? É lindo, eu não acredito Não, eu só não acredito Não, o boneco tá melhor que da Ubisoft, mas não tá muito melhor não, tá melhor Você não conhece você aí, maldito Algo está errado Não, 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 não Não, porra O que está acontecendo? Então é a Fisheye, como chegamos lá? A Fisheye tem que esperar Tem que esperar, mas por que? Caralho vai pular, para que? Esse jogo vai sair para a antiga geração também? Caralho, essas corridinhas aqui é foda né? Caralho, vamos lá É, o cara tem corpo É, o cara tem corpo Você é um jogador? Eu? O jogador? Eu quero O que é isso? Caraca, o Dying Light precisa ter um level design muito bom, né, cara? Pra você sair fazendo parkour e entrando nos lugares, né? Mas o gráfico não parece citar isso tudo não, né? Tem muita coisa na rua, sim, mas as coisas não estão bonitas, não. As texturas não estão bonitas, assim, dentro dos lugares e tal. Vocês estão sentindo isso também? Quando é que sai do Dying Light? Alguém sabe? Você, você viu algum signos de renegades por aqui? Não. Vê, privado? Calma-se e deixe Aglott se esquece. O que tem que pensar? Por que não terá um cabeça? O que é você? Eu tenho alguém oferecendo para ajudar. Eu vou ver o que aconteceu com o poder. Você conhece algo mais sobre isso? Isso é a informação dos militares militares. Nós estamos tentando descobrir como chegar lá. Só vai lá e diga-lhe tudo, por favor, não? Todos os detalhes. O que é o grande segredo, né? Nós precisamos conseguir esse pedaço funcionar, isso é o que. Meu colegue é extremamente desimplificando as coisas, mas o gist é correto. Existem segredos visíveis de a energia de volta, e essa aqui parece ser uma substância. E outros como ela são capazes de transmitir a energia de toda a cidade. Nós temos ordens para conseguir esse bairro funcionar uma vez mais. Quer dizer, turn it back on. Infelizmente, sem o equipamento de desimplificado, acesso a ele é extremamente limitado. Eu posso desimplificado sem o equipamento. Você seria capaz de fazer isso? Você seria um grande favor para o Peaceper. Uniform! Deixar! Electricidade! Brasso! Basta! Justo! Rar! O que foi que ele disse? Eu acho que era algo sobre a mãe da sua mãe e uma morada. Pique morons! Nós vamos tomar essa eletrícia! Obrigado muito! Pelo menos! Vá-la! . 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 Por que isso a gente não faz os jogos em terceira pessoa, né, cara? Caralho, esse jogo... Pô, esse jogo vai ser melhor se fosse em terceira pessoa, na minha opinião. Eu conheci um monte de PKs que não puderam chegar na subestação deles. Então é por isso que você não me chamou ainda. Você deveria ver eles. Decide qual eu gosto mais. Você sabe que isso vai te contar, certo? É a imersão. Não, mas não dá pra você dizer que é preguiça, não. Porque o personagem faz um monte de coisa aqui, né? Corre, pula, dá cambalhota... Não sei, talvez fosse um jogo que fosse até mais fácil sem terceira pessoa, sei lá, não sei. Então você conseguiu. Pô, essa porra não vai ser igual o Far Cry não, né, cara? A sombra, hein? Sim. Sim, claro. Vamos conversar na cantea. Eu vou esperar para você lá. Não sei. Não sei, mas não sei. Se escutar, usa-a. Onde que é? Veira e appear raiva? Você está em sua própria, amigo. É, o cenário tá maneiro, né? O Frank é um garoto que é um garoto. É um maluco de que ele esteja tão louco. Bem? Vamo ali. Ah, esses personagens estão muito bonitos, estão muito bem feitos. Ó a textura na roupa deles, tá bem feita. A nossa missão vai ser recuperar as eletricidades. Onde você conseguiu? De um dos homens de Waltz. Então você também quer um dos homens de Waltz? Próximo, Frank. Aiden está na nossa parte. Nós achamos que isso possui data para provar o que eles fizeram para nós no hospital. Então você ainda acredita que você vai descobrir por que Waltz ficou com sua idade? Ok, eu vou te dizer. Pronto? Ah, porque ele é um maluco. Ele ficou com a cabeça. Esse é o seu grail e o arco do Covenant em um, Luan. Gostou? Aiden, certo? Você e Luan podem sair da minha cabeça agora. Você ouve isso? F***, algo está acontecendo. Você vai ver? Eu estou atrás de você. Eu vi eles. Renegade para a luta central? Não sei. Para todas as unidades. Renegades estão no centro. Eu repito. Renegades estão no centro. Estão se envolvendo a pescação. Pode alguém me ouvir? Vá! 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 Vá aí! Vá! 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 Dying Light é muito bom, né? 1ª pessoa. Acho que é o melhor combate em 1ª pessoa que tem. Eles colocam o cano em um lado perto da zona. Para o oeste. Aiden, mais um golpe vai destruir o Mishai. Corre! Caralho! Foda-se! Tá indo aonde cara? Só que você tá indo cara! Ah, tá ali! Defendeu o olho de peixe! Peraí! 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 Aiden, mais redid games na frente. E aí Não apareceu nada à noite né tudo de manhã A noite era bem maneira Não vai Não vai Ainda Outro canto no centro É o melhor para o piso E a nova mania dos games Olha quem queria saber esse team Tá aí E aí E aí E aí E aí Caralho, eu me perco nisso aqui cara, como é que eu vou fazer isso no jogo, o que você pode ter aqui? E só apareceu o arco até agora, ele não apareceu. Pareceria uma outra arma de fogo. E aí? 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 E aí?